A CIDADE NO BRASIL 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 Pedro, mas eles são muito garotos Essas coisas acontecem geralmente na cidade, né? Eu já não disse pra você não mexer nas minhas tintas? Quem mandou você mexer no meu material de trabalho? Hein? Larga ele! Nunca mais faz isso com ele! Ele é meu filho! Ele é meu irmão! Ele mereceu! Não interessa, ele mereceu! A partir de hoje, quem vai cuidar dele sou eu! E é pra sempre! Eu não tô sabendo lidar com a sua esposa, né? Eu sei, mamãe! Tem alguma coisa que você quer me contar? Que coisa? Eu sei! Alguma coisa que você não esteja entendendo? Quando quiser falar sobre isso, sabe que pode contar comigo! Você falou com a minha mãe agora! Eu aprendi com ela! Aprendeu o quê? As coisas da vida! Ela também faz muita falta, né? Muito! Por que você se mudou? Porque eu já tava mais aqui na hora de vocês morarem sozinhos! Obrigado, Pat! Vocês nunca se separaram, né? Mas por que você tá perguntando? É que Tomás recebeu um convite! Pra terminar prazer em Fiat! Parece maravilhoso! Eu sou a cara de preocupação, meu! Na Rússia! Como assim na Rússia? Treinar na Rússia! Você não acha que ia deixar você viajar pra lá sem uma aliança, né? Você não acha que eu vou de mal, não? Vamos cumprir o ritual! Primeiro a gente coloca nessa, depois a gente passa pra outra! É daqui eu vou colocar em você! Ou você acha que eu vou embora e vou deixar você assim? Desde que você foi pra aí, me confundo o tempo todo! Tô correndo de saudade! Tô bem! Eu te amo! E por que você me ama? Eu te amo que você é meu! Eu te amo que você precisa de amar! Eu também te amo! Por que que você tá uma menina? Eu te amo porque... Pra entender o nosso amor e você precisa virar o mundo de cabeça pra baixo! É pra sempre! É pra sempre mesmo! É pra sempre mesmo!